Eu sou um dos fundadores do Atados, que é uma plataforma que permite que as pessoas se engajem como voluntárias em casos sociais. A plataforma conecta demandas e desafios de ONGs, ou seja, oportunidades claras de voluntariado, com pessoas que querem se engajar, pessoas que querem participar ativamente em uma causa como voluntários. Uma coisa que a gente acredita muito quando a gente fala do Atados e do voluntariado é que quando você faz o voluntariado é uma relação de troca. Você não está simplesmente ajudando alguém ou fazendo alguma coisa, você está recebendo algo em troca. E quando a gente enxerga essa relação de voluntariado como troca, é que ele se torna realmente potente. Eu acho que a gente tem um futuro muito promissor no que diz respeito à colaboração, mas a gente também tem um futuro muito desafiador. Eu acho que o brasileiro tem uma questão calorosa, tem uma cultura de acolhimento muito grande, mas também tem seguranças muito grandes. Então, eu acho que o nosso papel é fazer com que essa cultura de colaboração cresça cada vez mais e de forma mais intensa.